Pessoal, vê se pode uma coisa dessas. Eu tava palestrando pra centenas de mulheres na Igreja Reviver, em Itajaí, quando uma intrusa invadiu o palco e me tirou o microfone. Olha aí! Demonstra porque eles têm uma atuação mais forte fora de casa. Os homens precisam deixar uma marca. Tudo que eles fazem para produzir algo sai de fora do corpo deles. A mulher, tudo de grandioso que ela produz, ela produz dentro dela. Eu não quero! É pra ver! É a família da gente! Eu quero fazer tudo! Aí eu entro! Bom, então, a mulher, ou a senhora, vocês são muito diferentes. Tchau!